e Alô amigos, está no ar o TV o esporte desta terça-feira dia dezesseis de janeiro de dois mil e vinte e quatro uma terça-feira que nós vamos relatar muitas coisas pra você aqui o esporte da nossa cidade, também Copa São Paulo, amanhã começa o Campeonato Carioca enfim, os estaduais também já começando nesse final de semana e muito mais esporte pra você a partir de agora aqui no seu canal quatro TV Sul. E comigo aqui João Augusto Tudo bem, João? Tudo bem, certo, estamos aí, né? Uma terça-feira recheada de notícia do esporte, muita coisa nós temos aí pra passar pro pessoal que nos acompanham todos os dias Pessoal, quero mandar um grande abraço hoje pra um amigo, né? Que a gente tá sempre junto aí no samba, tocando samba, alegrando também aí os comércios da cidade, as festas, enfim, né? O Carlão o Carlão fazendo aniversário hoje, dezesseis de janeiro, parabéns pra você, saúde, felicidade continue, né? Alegrando os as festas, os bares onde você passa realmente, juntamente com o pessoal dos amigos do samba, o Edson o Luiz da Timba, a gente sempre tá lá por perto também, ajudando na percussão, enfim, Carlão realmente você é uma pessoa que consegue ter amizade com muita gente diferente, então parabéns pra você, saúde e muita felicidade nesse dia do seu aniversário Parabéns ao Carlão, né? Você disse muito bem o Carlão é merecedor, Sérgio muito mais, né? Pelo que ele fez pelo que ele faz, pela atitude, como pessoa, né? Como amigo, como parceiro, enfim parabéns ao Carlão, que Deus, né? O Espírito Santo ilumina sua vida, né? Deu bênçãos pra você e continue brilhando aí, essa pessoa como você é, parabéns pelo seu aniversário. É o Carlão do cativo estrela e também do Amigos do Samba viu? Tá aí, fazendo mais uma primavera, parabéns mais uma vez aí Carlão. Bem João Gosto todos os sábados pela manhã nós temos lá no Arena, o pessoal do Resenha Futebol Clube nós tínhamos como presidente o Gabriel, o Gabriel acabou o seu mandato e agora assumiu o novo presidente, o Calunga, né? Um pessoal muito organizado, muito certinho, um treino que você não vê, ninguém discutindo com ninguém, perdeu, ganhou, tá tudo de boa, depois eles fazem a Resenha, que o nome já fala, né? E nós temos aí, né? Um vídeo que eu fiz aí com o pessoal no último sábado, onde eles estavam lá depois do jogo, tomando aquela cervejinha e fazendo a maravilhosa Resenha, vamos acompanhar. Pessoal, pessoal do Resenha Futebol Clube, todos os sábados aqui na quadra do Arena, tá aqui o Gui, o Testinha, o Ratinho, o Salgado, o Gustavo, presidente, presidente Calunga, o Pepe, tá aqui o Gustavo Ferreira e o Bruno, pessoal do Resenha Futebol Clube, todos os sábados aqui no Arena, batendo aquela bolinha e depois, ó, o nome já fala, é a Resenha, depois do jogo. Tá aí, moçada, valeu. TV Sua Esporte, com o pessoal do futebol amador da nossa cidade. É, tá aí, João Augusto, pessoal que realmente não é só ir lá e brincar, não, eles sabem jogar, joga muita bola, tem bons jogadores, jogadores que disputam campeonatos na nossa cidade, do adulto, enfim, do Master 35, 40 e são pessoas maravilhosas, realmente, e eu faço parte desse grupo também, fico muito contente de ter, né, eh, entrado nessa, nessa turma muito boa aí do Resenha Futebol Clube. No próximo dia vinte e sete, no próximo, eh, dia vinte e sete de janeiro, vai haver uma confraternização do pessoal, eles vão fazer uma confraternização aí no Arena, com o samba, do Amigos do Samba, com o Carlão, o Edson, o Luiz da Timba, vai ser realmente uma grande resenha, viu? Ou seja, esse companheirismo no esporte, na amizade, né, na saúde, enfim, então, parabéns a esse grupo, né, esse pessoal aí do Resenha, né, tá brilhando no esporte, no companheirismo, no Amigos que são, né, então, parabéns aí, eh, pela Resenha e continua aí se brilhando também no esporte, eh, da nossa cidade, parabéns a vocês e continue isso com essa mesma pegada, com essa mesma determinação, fazendo bonito, fazendo sucesso no esporte aqui da cidade. É, parabéns a todos ao presidente Calunga, que assumiu agora, então a gente sabe a organização e a honestidade também, a competência, né, que esse pessoal tem pra poder tocar esse esse time o ano todo. Bem, João Augusto, cê tem notícias locais onde os clubes amadores da nossa cidade fizeram amistosa aí no último final de semana. É lá no campo do Jair de Orminda, no sábado, à tarde, o Jair de Orminda recebeu o Cruzeirinho de Nova Resende e ficou no empate em dois a dois. Os gols do Jair de Orminda, Petros e o Binho. Abraço a todo pessoal do Jair de Orminda, né? Também aí, a bola rolou nesse final de semana no campo do Jair de Orminda, domingo de manhã. Esse jogo aconteceu domingo de manhã, o Bandeirantes, aí comandado pelo senhor Ismael, seu Cícero, venceu o Juventude de Erceburgo por quatro a dois. Os gols do Bandeirantes, Naná, Ian, o Leandro e o Tiaguinho. Seu Ismael está agradecendo o pessoal lá de Erceburgo, no bom time aí do Juventude. Também lá na Santa Cruz da Prata, jogou de bola a Pratinha, empatando em quatro a quatro e com o Sempre Amigos. Os gols do Sempre Amigos foram marcados aí pelo Maurício, Danilo, o Paraná e o Ervinho, né? É o Ervinho, né? É o Ervinho, é um desportista, é viraduí, tem o Ervinho. Então o Ervinho é um garoto novo que está começando também. Foi quatro a quatro. O Paulinho do Sempre Amigos está agradecendo o pessoal da Pratinha. Também no campo do Mojana, bom jogo de futebol, aconteceu Mojana, venceu o Tanquinho lá de Monte Santo de Minas por quatro a dois. Fadel, Fernando, passando pra gente os detalhes, né? Desse jogo acontecido no campo do Mojana. João Augusto, e também o tradicional treino da Vila Campanha aconteceu nesse final de semana. Nós temos aí, né? Imagens do do treino, do pessoal que manda pra gente é o Xande, né? Que é o presidente. Você vai dar mais detalhes aí do pessoal da Vila Campanha. A equipe verde venceu a equipe azul por três a dois. Os marcadores, nós estamos vendo a tela, né? Aí os marcadores da equipe verde, o Flor marcou duas vezes e o Vando é para o azul. Os marcadores foram o Juninho e o Eduardo. A equipe verde treinou com o Derley, a Guinaldinho, Paulo Barbeiro, Paulinho, Pedreiro, Tael, Flor, Xande, Vardolito, Pet, na frente, Peinha e o Vando. Tá aí, pessoal na entrada também, Zé Emborná, Lourival, Antônio Carlos e o Marcão. Já a equipe azul jogou com o Xingu, Luizinho, Pileco, Paulo Sérgio, Silvio e Juninho, Laércio, PM, Eduardo e Vicente na frente, na frente, Pedro Boz e o Zé do Porrete entraram também, aí com o transcorrer do jogo, o Zé Quirena, o João Vermelho, Paulinho, Beltrão e o louco, o técnico foi o Paulo Sérgio e quem apitou e foi com um bom desempenho foi o Cláudio, né? São detalhes do jogo, treino do Márcio Clube, Vila Campana, equipe verde três, equipe azul dois. João Gostinho, na próxima quinta-feira vai haver uma reunião pra gente definir os grupos do campeonato cinquentão regional que vem aí no próximo mês de fevereiro. Nós temos onze equipes que vão participar da competição, onde vão ser divididos em dois grupos, um grupo de cinco e o outro de seis, o que ficou resolvido na primeira reunião é que o Portal Tequila e o Bengala vão ser cabeças de chaves, né? Da chave A e B e aí depois nós vamos sortear as equipes para compor esses dois grupos e eu tenho certeza que vai ser um belo de um campeonato, as equipes correndo atrás, montando seus times, a maioria das equipes já passaram todos os detalhes pra gente que foi cobrado pra que eles passassem até no último dia dez e depois eles vão ter até um um período do dia trinta pra completar a ficha, né? Com o restante dos jogadores que faltaram, aí depois do dia trinta já não entra mais ninguém e aí sim nós vamos depois do Carnaval iniciar o Campeonato Cinquentão. Parabéns mais uma vez, Sérgio, por esse campeonato, né? Cinquentão que já é tradição, né? Aí no cenário esportivo aqui da nossa cidade, nós temos equipes de força também, né, Sérgio? São seis equipes da região e cinco equipes daqui da nossa cidade. Pra você ver, Sérgio, onze times de Cinquentão começou com quatro, hoje nós já temos onze times disputando a competição. É credibilidade, é querer participar, é vontade de estar junto, né? Portanto, parabéns aí, a gente deseja toda boa sorte e todo sucesso ao pessoal que irão disputar essa competição edição dois mil e vinte quatro. Muito bom. É, com certeza vai ser aí um dos bons campeonatos, um dos belos campeonatos que a gente está organizando aqui do Campeonato Cinquentão, a gente espera que as equipes venham realmente fortes, né? E possa aí jogar um belo campeonato e realmente, né? Dar alegrias a essa torcida guaxipeana que comparece, que está sempre presente nos estádios aí da nossa cidade. Bem, pessoal, se você não almoçou ainda, bateu aquela fome, passe na Cantina Floriana. Cantina Floriana, a melhor comida caseira de guaxipé e região. Ali na Dona Floriana, em frente à faculdade. Vai lá, Cantina Floriana. Rápido intervalo e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Seja bem-vindo ao mundo de sabores repletos de carinho e tradição. Na Cantina Floriana, cada prato é uma história. Cada tempero é uma lembrança afetiva. Com nossa oferta de self-service à vontade ou por quilo, você escolhe a maneira perfeita de saborear os pratos que mais te encantam. Além de mamitex, pequena, média e grande. Na Cantina Floriana, você não está apenas saboreando comida caseira. Está vivenciando tradição e qualidade a cada refeição. Avenida Dona Floriana, em frente à faculdade. Telefone 35 35 51 57 30. Pra correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Pra repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. A Marquione faz diariamente a limpeza e coleta de lixo e coleta seletiva, varrição e roçada de ruas, avenidas, praças e outros serviços para proporcionar segurança e conforto para você e sua família. A Marquione possui uma frota com vários equipamentos, o que facilita o trabalho de sua equipe e permite que percorra toda a cidade com eficiência e pontualidade. Marquione, cuidando do bem-estar de sua família em Guaxupé. O Guaxupé Coutry Clube é o clube mais completo da região para seu esporte lazer. Cross Coutry, funcional dance, futebol masculino e feminino, hidroginástica, natação adulta e infantil, musculação, pedalinho e muito mais. Torne-se um associado junto com toda a sua família. 3551-2195. Siga-nos em nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso TV Sul Esporte. Vamos falar do campeonato, o primeiro campeonato cinquentão sociais que está acontecendo lá no Arena após os jogos do final de semana, onde nós tivemos três bons jogos aconteceram, definiu as quatro equipes que vão fazer as semifinais e no próximo domingo, a partir das oito e trinta, a bola rola. Primeiro jogo, o primeiro colocado, fez a melhor campanha, o Portal Tequila, enfrentando a equipe da Prefeitura de Muzambi, que ficou em quarto lugar. E na sequência às nove e trinta, nós teremos a equipe do Cacondense, né? O melhor dizendo, o Gordo Terra Praia Guaxipeanos, que ficou em segundo, enfrentando a equipe do Cacondense, que ficou em terceiro lugar, João Augusto. Aí sim, nós vamos conhecer os finalistas do campeonato Society Cinquentão Ritmo Chevrolet. Que bom, né, senhor? Chegando aos jogos derradeiros, as fases semifinais e final, né? Da competição. Parabéns às quatro equipes que chegaram, né? Com muito brilho, né? Essa semifinal, as equipes que deixaram também. É, senhor, são dois jogos muito importantes, né? Segue o Portal Tequila, tem o seu time de futebol, a Prefeitura Municipal de Muzambi cresceu nos últimos jogos, né? Se vier todo o elenco, todo o grupo de jogadores, é um time também que pode competir, sim, respeitando, é claro, o Portal Tequila. É, o outro jogo aí, o Cacondense, o Gordo, o Terraplanagem, o Aspenas e o Cacondense, são duas boas equipes também, o Gordo e o Terraplanagem tem um time muito bom, o Cacondense também é um time que briga bem, vai pra cima, né? Sobre o comando do Jatão e também o Sabiá. Então, são dois belos jogos, essa semifinal que acontece no domingo, primeiro jogo, o Portal Tequila, contra a Prefeitura Municipal de Muzambi, segundo jogo, nós temos aí, Gordo, o Terraplanagem da Guaspeana, pegando aí o Cacondense. Dois jogaços de futebol, não tem como a gente apontar um favorito, né? Todas as quatro equipes, gente, chegaram, tem condições sim, de passar pra final da competição. É, com certeza, nós vamos ter dois belos jogos, o pessoal tem acompanhado, tem prestigiado o campeonato, nós vimos aí no último domingo, que maravilha, né? O público comparecendo, é, torcendo lá pros seus times preferidos, isso aí é normal, acho que todo mundo tem que torcer, sim, pra quem quer torcer, desde que não tenha, né, uma confusão, alguma coisa assim, mas realmente o campeonato cinquentão é um campeonato de muito respeito e a gente espera que essa conduta vai até o final aí, pra gente ter aí um belo jogo na grande final dessa competição, que vai acontecer lá na quadra do Arena. Então, domingo, falando mais uma vez dos dois jogos, primeiro jogo às oito e trinta, o Portal Tequila contra a Prefeitura de Muzambim e depois Gordo Terraplanagem Guaxupianos enfrentando a equipe do Cacondense, pra saber quem vai pra grande final desta competição. Veja, Augusto, os estaduais já estão começando e nesta quarta-feira começa o campeonato carioca, nós já temos aí três jogos na quarta-feira e três jogos na quinta. Dezessete horas, abrindo aí o campeonato carioca, portuguesa enfrentando o Bangu, às dezenove horas Botafogo e Madureira e depois às vinte e uma e trinta o Flamengo jogando contra o Aldax. Já na quinta-feira, quinze e quarenta e cinco, Nova Iguaçu e Sampaio Correia, às dezenove e trinta Vasco e Boa Vista e às vinte e uma e trinta fechando o Volta Redonda contra o Fluminense, João Augusto. Que bom, né, Sérgio? Já voltando novamente os estaduais, já iniciando com o Carioca, lembrando que esse jogo Flamengo e o Aldax, ele vai acontecer na Arena Amazônia, lá em Manaus, né? Então, tá tudo certo, Flamengo faz, iniciando o campeonato carioca, o Maracanã está passando por algumas, alguns detalhes, algumas reformas, então, esse jogo acontece na Arena Amazônia, lá em Manaus, contra a equipe do Aldax, né? João Augusto, a gente vê que pelas campanhas que fizeram no ano passado, o Botafogo não foi tão tão ruim assim, no final do Campeonato Brasileiro deu aquela vacilada, mas tem um bom time, o Vasco, pra mim, dos quatro grandes, foi o que mais patinou o ano passado, Flamengo manteve o seu elenco, perdeu alguns jogadores, mas a base está lá e o Fluminense foi campeão da Copa Libertadores e acabou perdendo o Mundial de Clubes, mas são quatro forças do futebol carioca e dá pra apontar um favorito aí, João Augusto? Ô, Sérgio, essas equipes, todas as quatro equipes com renovados, né? Com contratações, chegaram alguns jogadores, outros saíram, é normal, né? Geralmente aí é o chamado mercado da bola, quem chega, quem fica, quem sai, quem está aposentando, enfim, então, Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo e o próprio Fluminense, são quatro equipes de ponta do Campeonato Carioca, do futebol brasileiro, do Rio de Janeiro, se a gente se analisar, se a gente se tratando de elenco, de grupos de jogadores, o Flamengo está acima, pelas contratações, pelo time que tem, o Fluminense, sob o comando, o Fernando Diniz, é um time muito aplicado, muito determinado, entendeu? Ele tem a forma, o seu modelo de jogo, Botafogo está também aí crescendo, né? Com as contratações e o Vasco, que vem subindo também de produção, o Vasco hoje é SAF, né? Futebol Sociedade, a nona, Sociedade da nona, futebol, então, tá aí os quatro grandes do Rio, iniciando a conversão, mas agora, se a gente analisar, analisar friamente, o Flamengo, pelo que contratou, pelo elenco que tem, né? Sob o comando do título, o Flamengo, se a gente colocar assim, certinho, dentro de um objetivo, o Flamengo está acima. Está um pouquinho acima dos outros. É, vamos acompanhar o Campeonato Carioca, que vai começar nesta quarta-feira e durante a semana também, nós vamos falar do Campeonato Paulista, que tem jogos no sábado e também no domingo. Bem, Jogoso, você tem a premiação da FIFA, alguns jogadores que foram premiados aí, você pode passar pra gente. É, tá aí, né, Sérgio, lembrando que é o prêmio The Best, ele é da FIFA, né? E nós temos os melhores de 2023, o melhor jogador pela oitava vez, foi o Messi, né, que hoje está jogando no Miami, dos estados muito contestados, essa premiação, o Haaland, do City, né, e o Mbappé, do PSG, estavam na briga aí. Pra você ver, Sérgio, a feiura. Nem Messi, nem Haaland e nem o Mbappé estavam no evento. Então, deu um acerto, ficou desagradável essa situação. O melhor goleiro foi o brasileiro, né, o goleiro Ederson, que joga na equipe do Manchester City. A melhor jogadora, a Itana Bomatti, joga no Barcelona, na seleção espanhola. O melhor treinador, Pepe Guardiola, item importante, Sérgio, o prêmio Pusca, o melhor, o gol mais bonito do mundo, do mundo. Foi aí, né, o Guilherme Madruga, jogou pelo Botafogo de Ribeirão Preto na Série B, em 2023, fazendo aquele gol de bicicleta. Lá em Novo Horizonte. Novo Horizonte, e tanta coisa, na décima quarta rodada, aí o Guilherme Madruga fez aquele gol. É natural, né, Sérgio? Se você pegar a bola de frente, pra você bater de longe, ou fazer o gol de longe, você tá vendo o gol. Agora, da forma que ele pegou na bola, ele não tá vendo o gol, tá de costas, não sabe se ele tá sendo pressionado, e ele de costas, ele mandou a bola bem próximo do círculo da grande ala, mandou a bola lá no ângulo. Então, é merecedor essa premiação, né, o prêmio Pusca, alegria pela família, e ele já está sendo, foi contratado, melhor dizendo, pelo Cuiabá. Vai fazer aí o campeonato brasileiro pelo Cuiabá, é bom jogador, sabe jogar, é jovem ainda, né, então tá indo para o Cuiabá. Mas foi merecido, sim, essa premiação, o gol mais bonito do mundo, aí para o Guilherme Madruga, jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Tá aí, pessoal, a premiação da FIFA, né, o João Augusto deu todos os detalhes, aí a gente fica contente de ter um brasileiro fazendo aí o gol mais bonito do mundo, e o Madruga aí tá de parabéns, realmente. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo, e daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Fala, meus trabalhadores honestos, aqui é o Dr. Rodolfo Carvalho, sou filho de Guaxupé, e convido vocês a conhecerem a Clínica Bórea, uma clínica que já é referência em transplante capilar, estética corporal, nipolaser, remodelação de glúteo definitiva, tratamentos de celulite, e muito mais. Aqui no Centro de Guaxupé, na famosa Rua dos Médicos, número 197, entre em contato com a gente e vem conhecer mais. Nessas horas, a gente gostaria de poder ajudar a mudar realidades pelo mundo, e a gente pode ajudar, com um gesto simples. Muito simples. Quanto mais gente doar, mais pessoas podemos ajudar. Nos lugares mais remotos, nas crises mais agudas, juntos nós podemos ajudar a salvar vidas. Doar para Médicos Sem Fronteiras é levar cuidados a quem mais precisa. Juntos, podemos fazer a diferença. A nossa doação não tem fronteiras. Junte-se a nós. Doe. Doe.msf.org.br Ou pela chave Pix. Doe.msf.org.br Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, para ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. É, estamos de volta com o nosso TV SuSport, João Augusto. A Copa São Paulo está se afunilando. Tem time que ontem, favorito, saiu fora. Dá os detalhes para a gente dos jogos de ontem e também desta nova fase da competição. É, se encerrou-se ontem na terceira fase. Os jogos foram os seguintes. O Taubaté perdeu de 2 a 0 para o Atlético de Guaratinguetá. Tem um time muito aplicado. A meninada de Guaratinguetá. O Curitiba e o Clube Atlético Juvenso, aí o moleque travesso da Moca, ficou no empate em 0 a 0. Nas cobranças de pênalti, o Curitiba foi melhor, vencendo por 5 a 4. Vitória e Ibrachina ficaram no empate em 1 a 1. Nos pênaltis, o Ibrachina passou, ficando vencendo por 6 a 5. O Botafogo de Ribeirão Partiu e Sfera ficou no 0 a 0, empate no tempo normal. Nos pênaltis, o Botafogo passou, vencendo 4 a 3. O Aster Itacoaxetuba, você já viu a surpresa. Ele venceu o Palmeiras, o bicho papão, considerado para ser o campeão. Então, o Aster Itacoaxetuba venceu o Palmeiras por 1 a 0, eliminando o Palmeiras. O Água Santa perdeu para o Santos Futebol Clube 4 a 2. A Portuguesa de São Paulo perdeu para o Cruzeiro 1 a 0. E o Flamengo, o Carioca Flamengo do Rio de Janeiro, batendo o São José, lá do Rio Grande do Sul, por 3 a 1. Foram os jogos aí, fechando a terceira fase da competição. Olha, João Augusto, algumas surpresas, como o jogo do Palmeiras, essa equipe do Aster. É uma equipe jovem, de fundação. Ela tem nem um ano de existência. Foi fundada em março do ano passado. É um clube empresa, que tem lá uma organização muito forte. Eles também trabalham com outras equipes dentro do país. E vieram para Itacoacetuba e realmente fizeram, estão fazendo a história. Porque já eliminaram o favorito da competição, que era o Palmeiras, com bons jogadores. O goleiro do Aster ontem fez grandes defesas, mas eles souberam aproveitar a oportunidade. Na hora que tiveram a oportunidade, fez 1 a 0 e se segurou e garantiu a classificação. Então, tem muito time bom dessa Copa São Paulo, que ainda vai aparecer. Nós vamos falar daqui a pouquinho os confrontos. Essa equipe do Aster, ela tem uma média de idade dos jogadores de 18 anos. Então, o limite é 20, mas a idade deles é uma média de 18 anos. Então, muitas promessas estão nessa equipe. Ô, Sérgio, ele entrou ontem, eu estava vendo esse jogo, entrou ontem o tal de Edgar. Ficou no banco, como o Pissão, ele entrou. Rapaz, ele joga mais do que o que já entrou jogando. Mas é a opção do treinador. É a opção do treinador, né? Tem um volante muito bom, você disse muito bem, é um clube-empresa, formador de jogadores, formador de atletas. Então, aí venceu. Aí o Palmeiras, por uma dessas agências, ela já em estrutura. Olha para você ver o tamanho. Na condição financeira de investimento, quanto que o Palmeiras investe na base, enquanto que o Aster, que é o clube-empresa, investe. Então, a meninada foi merecedora, venceu bem. Olha, João Augusto, dos estados mais famosos do nosso país, nós temos representando agora dois times de Minas Gerais, América e Cruzeiro. Um do Rio de Janeiro, que é o Flamengo. Um do Rio Grande do Sul, que é o Grêmio. E o restante de alguns times que é clube-empresa e também do estado de São Paulo. E agora ficaram 16 equipes. Você tem os detalhes, os confrontos desta fase da competição. É oitava de final. A bola já rola hoje, nessa terça-feira, né? 18h30. Acontece Corinthians e CRB. Às 20h, Novo Horizontino e o São Paulo. 21h, Atlético Paranaense. Olha que jogo é esse, é certo. Atlético Paranaense e Grêmio. Fechando os jogos hoje, nós temos Ituano e América Mineiro. Jogo programado para 21h40. Tá aí, são os jogos programados para essa terça-feira. Você pega aqui o CRB. Amanhã tem mais, né? Amanhã nós já estamos fechando. Não, fechando as oitavas. Amanhã, na quarta-feira, nós temos aí Ibrastina. Gente, é da capital paulista. Um meninada muito boa. Pega a equipe do Coritiba. O Botafogo, de Ribeirão Preto. Botafogo, de São Paulo. Jogando aí com o Flamengo, Carioca. O Santos Futebol Clube, pegando a equipe do Cruzeiro. E fechando o Atlético, o Guaratinguetá, jogando com o Oster e Itacoca e Setúba. São jogos programados das oitavas de final de hoje e também de amanhã, quarta-feira. Ó, pra se ter uma ideia, 16 equipes que ficaram, 8 são paulistas. Sim. 8 equipes paulistas e o restante do resto do país. E o destaque aí pro CRB, que é um clube de Alagoas. Entre outras equipes que estão dentro da competição. E logicamente, João Augusto, é o 2 que vai chegar na final, no dia 25 de janeiro. A promessa é que o Pacaembu vai ficar pronto, né? A gente espera que fique também. Porque a tradição da Copa São Paulo, afinal, seja no Pacaembu. Mas vamos aguardar aí. Eles estão trabalhando pra que isso aconteça. E muita, muita molecada boa tá surgindo aí. Ô, Sérgio, como nós falamos, com essa eliminação do Palmeiras, diante do Oster, o Palmeiras era um dos clubes. Tudo assim, as apostas. Era o Palmeiras, ele é bicampeão, né? O Palmeiras ganhasse novamente, se ele fosse campeão. Agora tem o Grêmio, é um senhor time, muito bem aplicado, muito determinado. O Corinthians tem um time treinado pelo Danilo, é um time muito determinado. É um time, não é não, mas é um time muito determinado, vai pra cima. Você pega aqui o Atlético, pelo menos, ele já tem um time mais técnico. O Milagada valoriza muito a bola, né? O Grêmio, gostei do time do Grêmio. O América Mineiro tem um bom time, na base. O América Mineiro deu uma balançada, quase saiu, mas conseguiu a recuperação. E é sempre uma tradição dentro da Copa São Paulo. Se a gente analisar aqui também, que o Santos, eu gostei do time do Santos, na base. O Cruzeiro, precisa mostrar mais. Os dois vai se enfrentar, né? Vai se enfrentar. O Cruzeiro jogou da Portuguesa ontem, passando por outra fase. E o que pode surpreender, ou seja, o Atlético, o Guaratinga, que é um time muito bom também, pega o Arsenal, de Itacoca e Setúbal, que tirou o Palmeiras, que eliminou o Palmeiras. É um peso também, né? É time, vamos dizer assim, pesado, né? De investidores. O Novo Rizontino pega o São Paulo, o São Paulo tem altos e baixos. O Novo Rizontino também é time aplicado. Onde a bola está, eles estão em cima dela. Eles não desesperam e buscam toda hora o gol. Então, são detalhes aí dessas 16 equipes, dessas oitavas de final, tudo brigando. Pode aparecer surpresa? Pode aparecer. Mas as grandes estão aí também, embicadas aí com essas partidas, né? Semifinales e final da competição. É, 16 equipes vão ficar, oito depois quatro e aí sim nós teremos a grande final da competição. Chegamos ao final, João Augusto, do nosso TV SuSport desta terça-feira. É, mais uma vez, Sérgio, agradecer o pessoal que nos acompanha todos os dias, né? A gente agradece pelo carinho de vocês. Nós agradecemos e estamos firmes aí com o nosso TV SuSport e continue sempre com a gente. Pessoal, quero agradecer a grande audiência do nosso TV SuSport, agradecer João Augusto, a você, amigo telespectador. Um ótimo dia. Amanhã nós estaremos juntos aqui, se Deus quiser, nesse mesmo horário. Vem aí o Jornal TV Su. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.